Bem-vindos ao treinamento Indoor no Team Webstar. Vou aqui pra vocês dar um apanhado geral de como vai funcionar o nosso treinamento e algumas dúvidas. Primeiro, todos os nossos vídeos de treinamento estão aqui no aplicativo. Então você vai pegar a nossa planilha e vai ver aqui o horário de execução. Você executou os exercícios? Faça vídeos de exercícios pra gente poder monitorar o seu desempenho. Só a partir dos seus vídeos, dos seus feedbacks, a gente consegue saber o que está acontecendo aí. Então não deixe de gravar os vídeos, nos mandar e trazer suas dúvidas pro nosso suporte. Vocês não podem esquecer também de dar uma olhadinha aqui nas nossas dúvidas frequentes. Onde a gente vai estar explicando algumas coisas que acontecem durante o treino de pernas, coisas que acontecem no treino de superiores, coisas que vão acontecer pra vocês conseguirem adaptar os pesos que vocês tiverem ou que não tiverem em casa pra criar os pesos, entre outras coisas. Repito, qualquer dúvida vocês tragam pro nosso suporte e sejam bem-vindos ao treinamento live-star.